Caraca, maluco! Fultorista, querido! É, vamos lá, né? Vamos ver! Chalice! Puta que pariu! Olha isso, galera! Foi no Waze aí, pelo amor de Deus! Não, tu vai subindo aí! Velho, qualquer carrinho não sobe isso daqui, não? Não! Gente, olha isso! Caralho! Mano! Meu Deus! Que do caralho! Que medo, velho! Uau! Que medo! Que medo! Vai entrar à esquerda, hein? Entra aí! Que medo! Que medo! Que medo! Passa! Passa, Tiago! Não passa! Ah, não passa não! Que medo! Só tem esse caminho! Tem que esperar! Nossa, muito obrigada, gente! Valeu! Caralho! Caralho! Que medo! Tá me sentir uma aventureira, Tiago! Total! Meu coração na boca! Olha o lugar onde a gente tá se enfiando! Pelo amor de Deus! Bruna, uma coisa de cada vez! Bruna, uma coisa de cada vez! Não tem nem sinal de internet! Não precisa fazer um snap! Bruna! Aqui não tem sinal! Tinha que você andar atrás! Aqui você não deixa! Quer ficar fazendo tudo ao mesmo tempo! Eu não consigo pensar! Olha! Não é pra qualquer carro! Não é! Mas olha o vídeo! Gente! Não é! Ó! Pra vocês saberem! Não tem explicação! Não tem! Calma Bruna! Vai reto! Nossa! Onde a gente tá? Vai reto! E ela quer! Porque ela quer fazer um snap, gente! Ela quer! Ela não quer! Eu tô chocada! Eu tô chocada! Então é! Você pega as filmagens aqui! Tô chocada! Nossa! Louca, gente! Gente, Thales! Mano! Eu tô com medo! Aqui ainda tá indo pra... Indo por aqui! Olha! Tipo! Eu não sei nem o que vem depois disso daí! Calma! Vai que é um penhaço! É aí mesmo! Meu Deus! Deus do céu! Vai com calma aí! Porque ali vai parar! Que tal! Ai meu Deus! E agora? Eu acho que aqui começou a tirar foto! Calma! Galera! A gente tá num pico! Olha a vista! Mas o pico é para poucos! Até então que se prove o contrário! Vamos! Caraca! Galera! Olha! Olha! A gente vai descobrir se esse é realmente o caminho de verdade! Ó! A gente acabou de descobrir que a gente fez o caminho! Mas... Não! A gente veio pela comunidade! Mas... Pairo! Paramos o carro de um jeito que só Deus sabe! Mas a gente tá chegando na tal prato de forno! Vamos! Vamos! Que já tá no terceiro! Música... 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 Gente! Olha lá! Vale! Ela é pra ir num marculo! Que benção de Deus! Olha ai! Chegamos na Praça do Forno galera! Olha isso! Que demais! Sou o Brasil! Música... You are everything to me, it's true, it's true, it's true Give me the green light, you're the only one I see I do, I do, I do You're everything to me, if you ever feel alone Galera, é bom vir, acho que a volta Ela é essa truculeta, ela é truculeta Bora! Mas é lindo, essa praia aqui, gente, é surreal Gente, o caminho correto, quando vocês forem colocar na Waze Ou em qualquer outro lugar, coloca Anjos do Sol, é isso, né? Aham O nome da praia, e não praia do forno, senão... Você vai pegar fogo mesmo Mas a gente vai colocar no site o caminho correto, aí vocês dão uma olhada antes de vir Tá bom, mas é lindo, muita gente do Rio de Janeiro não conhece essa beleza natural Que é surreal Muito bonito Vamos subir aqui, a ladeira, gente, é cruel Hum... Hum... Essa é a praia grande, essa aqui é a praia dos anjos Praia dos anjos Praia dos anjos E aquela ali... Praia do forno Olha, linda Essa praia aí vai até Araruama Uau... É grande, né? É... Tem bugre, vai de bugre É beirando lá, vai até... E aqui em cima como se chama esse bairro aqui? Aqui? É... Morro... Aqui tem dois nomes É... Morro da Coca-Cola e Morro da Cabocla Olha... Morro da Cabocla... Anota aí, Tiago E da Coca-Cola Fazer divulgação desse morro É... Morro da Coca-Cola Fechou Ali também a gente vai ter que botar no carro Tem uma lajezinha ali E o pessoal vai muito bem pra tirar foto Pra sair Mas dá pra ir ali? Dá Nossa, vamos tirar uma foto Chegando Nossa Ah é, ó Uma laje Deixa eu ver Nossa, Bruna Tem barco? A gente tem Que demais isso Aí vai, leva pra fazer o passeio Aí vai lá embaixo Entra pra lá Aí lá tem as prainha E tem a Praia das Duna Entendeu? Pra você parar na Praia das Duna Como é reserva Aí ele tem que pedir autorização Aí o cara autoriza Ele vai lá para o barco Aí o pessoal desce Aí ele sai com o barco de novo Aí fica pra cá Agora na outra de cá Já pode ficar os de barco parado Né? Que é a praia das... As prainha E a do farol? A do farol é tudo pra lá É tudo ao mesmo nome E a praia da gruta? A gruta azul É bonita? A gente vai lá mais Mas a gruta Ele só é na gruta Com o barco Lindo Aí depois sai Eu nunca entrei não Meu filho já entrou Com o barco dele Com o barco dele É de 24 passageiros Aí ele entra Aí sai Mas muito bonito lá Aí fica lá um bom tempo Ansiosa Mas eles só vão pra lá Se o tempo fica bom É? Se tiver onda braba Nem adianta Se não morre todo mundo É, não vai É perigoso, né? Tá certo Legal, né? Deixa eu ver aqui pra eu poder Pra cima do submarino Aquele lá, ó É o restaurante frutuante Já escutou falar? Aquele azul Aquele amarelo lá? Não, aqui faz parte da praia E como é que faz pra comer Naquele restaurante? Entendeu? Hã? De barco É com barco lá Quem quiser comer lá Aí eles deixam lá Comem Aí uns querem ficar na beira da praia Aí eles trazem Aí depois vai lá e pega Entendeu? Último é essa parte aqui Primeiro vai pra lá Faz o passeio lá Aí depois volta pra cá Aí fica por aqui Muito bom, muito bom Que demais Obrigado, Anitta Aqui é tudo pescando Nossa, obrigada Surreal Deu uma aula aqui, ó É, apresentão Uma aula com a Anitta Obrigado, Anitta É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Me dá a luz verde Você é o único que eu vejo Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço